Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Guilherme Ribeiro. Hoje a gente vai continuar com nossas aulas de matemática. Eu acabei deixando de gravar algumas aulas por um tempinho, porque eu achei que era bacana para vocês terem esse tempo para estudar outras disciplinas, né? Se adaptarem melhor com toda essa nossa rotina da pandemia e também a visualização nos vídeos está um pouco baixa, então talvez vocês não estejam tendo muito tempo para acompanhar. Eu decidi parar um pouquinho para não forçar muito, né? Não fazer muito conteúdo para não atrapalhar vocês também. Então, agora vamos seguir uma rotina um pouquinho mais regrada. Meu objetivo agora, então, é que a gente faça os vídeos mais ou menos no esquema da aula, do cursinho, né? Que era uma semana sim, uma semana não. E aí, logo depois de disponibilizar a aula para vocês, a gente fazer uma live na sexta-feira de manhã, como a gente vem a fazer. Bom, vamos tentar fazendo assim, mais ou menos esse mês de julho, mês de agosto, mês de setembro também. Vamos ver como é que as coisas vão acontecendo, se realmente vão voltar as aulas presenciais ou não, né? Há uma grande tendência que não. Mas a gente vê direitinho, tá? Então, vamos lá. Bom, a aula de hoje, então, é a nossa aula 8. Essa aula, eu coloquei aqui para vocês a apostila 2, que agora a gente vai trabalhar. Então, a gente finalizou a apostila 1. E, com isso, a gente pode começar a trabalhar um outro tópico, tá? Só um minutinho aqui que eu vou colocar um fone. Estou fazendo uma transmissão ao vivo pelo YouTube, para ficar um pouco mais fácil para a gente poder transmitir. Bom, agora melhorou o áudio para vocês, né? Desculpa aí, pessoal. Então, vamos lá. Nessa aula, então, eu vou disponibilizar também para vocês no drive dessa aula. A gente vai fazer a teoria da página 67 a 79. Então, vocês veem que é bastante conteúdo essa parte. E nos exercícios, a gente vai fazer da página 63 a 65. Eu recomendo que vocês façam tanto aprendizagem quanto fixação do exercício 1 ao 10. Bom, então, vamos começar. Esse tópico é bem inicial mesmo, da matemática. É algo que é bem tranquilo para a gente começar a pegar. Eu falo sobre os números primos. Então, os números primos, o que são? Eles são um conjunto de números que possuem apenas dois divisores. Isso aqui é a primeira coisa importante. Número primo. Então, ele tem dois divisores. Um dos divisores do número primo sempre vai ser o número 1. Na verdade, é simples, porque todo número é divisível pelo número 1. Às vezes, você acaba até esquecendo essa regrinha de divisão por número 1, mas já tem até questão de vestibular, perguntando, por exemplo, quantos divisores tem um número e aí a pessoa acaba esquecendo o número 1 e marca alternativa errada. Então, é importante que vocês sempre saibam esse conceito, né? Que são dois divisores, tanto um quanto ele mesmo. Então, o próprio número número. E como assim, né? Vamos ver na prática. Bom, aqui a gente tem alguns exemplos de números primos, né? O 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 3, o 17, e assim vai. O maior objetivo do número primo é que ele não é divisível por outro número, a não ser ele mesmo e o número 1. Então, por exemplo, por que que o número 4, 6, 8, 10, 15 não são números primos? Recomendo que vocês tentem fazer isso, tentem escrever aqui o porquê que vocês acham. Pausem o vídeo e a gente volta daqui a pouquinho. Bom, então, por que que o 4 não é um número primo? Por que o 4, na verdade, ele é divisível por... Vamos colocar os divisores do 4 aqui. Bom, é divisível por 1, né? O 4 é divisível por 2, certo? Porque 4 dividido por 2 é 2. E ele também é divisível por ele mesmo, por 4, porque 4 dividido por 4 é 1. Então, vamos colocar aqui, ó, 4 dividido por 1. Então, a gente tem 4. Aí, 4 menos 4 é 0. Então, o conceito de divisão é exatamente esse resto 0 aqui, tá? A gente não explicou isso, porque realmente é uma matéria do ciclo básico, que a gente não conseguiu fazer esse ano, mas talvez a gente faça nos próximos. Mas, exatamente isso, o conceito de divisão de um número é quando o resto dele dá 0. Ou seja, 4 dividido por 1 é 4. O 4 dividido por 2, a gente pode colocar 2 aqui, 2 vezes 2, 4, subtrai, dá 0. Então, o 2 também é divisível. Então, a gente tem, ó, o 1, o 2 e o próprio 4, né? Na verdade, todo número é divisível por ele mesmo. Ficaria 1, 4, subtrai, 0. Então, o 4 também é. Ou seja, o 4 não entra no nosso conceito de número primo. Por quê? Porque a gente fala que o número primo, ele possui apenas o 1 e ele mesmo. O 4 tem o 1, ele mesmo e o 2. A gente vai falar mais pra frente, que, na verdade, o 4, a gente pode escrever ele assim, né? 4, então, vai ser 2 vezes 2. Aqui a gente tem 2 vezes o número 2. Tá? Isso aqui é decomposição. A gente vai falar disso mais pra frente. Bom, os outros números seguem o mesmo roteiro. Se vocês tentarem fazer a divisão dos outros números, vocês vão ver que todos são divisíveis por 1, por ele mesmo, mas também por outros números. Por exemplo, o número 6. Ó, o número 6 eu posso dividir por 1. Posso dividir por quanto? Por 2. Posso dividir por 3 e posso dividir por 6. Ah, professor, como é que você sabe que ele é divisível por tudo isso? Bom, pela tabuada, né? Vamos pegar aqui a tabuada do 2, por exemplo. Então, a gente tem 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3, 2, 4 e 6. A tabuada do 3, 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3, 6. E no 6 ele é divisível por ele mesmo, a gente já sabe. Vamos fazer aqui a divisão, então. 6 por 1 dá 6, 6, 0. 6 por 2, 3, 3 vezes 2, 6, 0. 6 dividido por 3, 2 vezes 3, 6, 0. E por ele mesmo, né? 1, 6, 0. Ou seja, o 6 ele é divisível por 1, por 2, por 3 e por 6. Se eu estivesse na questão do vestibular perguntando. Quantos são os divisores número 6? Vocês poderiam colocar o 6, o 3, o 2 e 1. Ou seja, 1, 2, 3, 4 divisores. Tudo bem? Pode parecer, mas realmente já houveram questões vestibulares assim. E no geral também o que os vestibulares perguntam é alguma coisa que você precisa descobrir. Quantos divisores tem? Às vezes eles perguntam qual que é a soma dos divisores do 4 e do 6. Você precisa ver todos os divisores de cada um deles e somar. E assim vai. Vocês podem fazer com os outros também. Vou fazer só mais um exemplo. Por exemplo, o 15. Bom, o 15 talvez fique um pouco mais difícil. Aí o que eu faço para pensar? Quem que é o 15, né? Bom, o 15 eu posso fazer, por exemplo, 3 vezes 5. Vocês estão vendo que como eu tenho o 3 e o 5 aqui. Eu vou poder fazer o quê? A divisão de 15 tanto por 3 quanto por 5. Ou seja, se eu fizer 15 dividido por 3, eu vou poder fazer 5 vezes 3, 15, dá 0. Eu posso fazer 15 dividido por 5. Posso colocar 3 aqui. 3 vezes 5, 15. Dá 0. Quem mais que o 3 é divisível? Bom, tem o 1 também, né? O 1 é 15, 15, 0. E também ele mesmo. O 15 é 1, 15, 0. Bom, tem mais algum divisor? Não, não tem. Porque se vocês pensarem na tabuada completa lá do... Desde o 1 até o 9. Os únicos lugares que o 15 aparecem são na tabuada do 3 e do 5 e do 1. E na dele mesmo, né? Do 15. O 15 está um pouquinho mais avançado, mas geralmente a gente não precisa saber qual que é a tabuada do 15 completa. Vocês estão notando que todos os números que estão aparecendo aqui, nessa decomposição, são sempre números primos. Ou seja, se você tiver um número que você consiga fazer com que ele seja multiplicado por um número primo, ele já não vai ser primo. Por quê? Porque eu tenho 2 multiplicação de 2 números primos que vai dar um outro número que não vai ser primo. Então é isso. Por que eles não são primos? Porque eles possuem mais de 2 divisores. Nesse caso, o 15 também tem 4 divisores. O 3, o 5, o 1 e o 15. Tudo bem? Então eu tento fazer depois o 8, o 10. Vocês vão ver que eles são bem parecidos. Mas o conceito de número primo é esse. Tá bom? Eu só quero fazer algumas observações aqui com vocês. E a primeira é... Observação 1. A gente tem que... Então, o número 1... Ele não é considerado o número primo. O número 1 não é considerado o número primo. Uma segunda observação que eu quero fazer é que... Se vocês notarem aqui que eu coloquei, o número 2, ele é o único número par. E realmente, nos números primos, o número 2 é o único número par entre os números primos. Então, também pode parecer uma questão de prova, perguntando algo do gênero. Porque sempre o 2 vai ser o único número primo. E uma última observação que eu quero colocar para vocês é que... Acho que a câmera está um pouquinho torta, né pessoal? Mas é porque eu não consigo deixá-la perfeitamente alinhada. Bom, a terceira observação... É que... Existem infinitos números primos. Então... Existem... Infinitos... Vou colocar aqui embaixo, tá? Mas é escrito... Existem infinitos números primos. Tudo bem? Bom, então essa aula era isso. Espero que vocês tenham compreendido. O principal dessa aula realmente são os números primos. Da próxima aula a gente volta falando um pouquinho sobre o teorema fundamental da aritmética. Vocês vão ver que, na verdade, a gente já até começou ele. Que é exatamente essa decomposição que eu comentei do número. Porque o 4, você pode escrever ele como 2 vezes 2. O 6, você pode escrever ele como 2 vezes 6. Desculpa, 2 vezes 3. E assim vai. Tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar mensagem. Estou à disposição. Então, a gente se vê na próxima aula. Obrigado, hein? Até mais. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.